O Governo prepara-se para entregar a várias autarquias a gestão da educação. Trata-se de um projeto piloto que transfere para a alçada das câmaras questões como matrículas, turmas, calendário escolar e uma parte do currículo. A contratação de professores mantém-se nas mãos do Ministério da Educação. A oposição e os sindicatos de professores contestam a ideia. Há muitos filhos, eles não sabem que realmente a sala está a ter trabalhado. O problema está identificado, a solução também. Nós vamos no botão, e estou a ver o botão. Conta, nós assentamos e estamos aqui os acampadores. São máquinas pensadas por crianças, construídas em breve por gente grande. São ideias espetaculares. O projeto é belga, chama-se My Machine, tem como missão ajudar a pensar. O nosso objetivo é trabalhar as questões da criatividade e inovação nas escolas. E por isso é que o My Machine também está incluído na componente curricular. Este é um exemplo do que pode ser incluído num currículo local. Neste caso, até já está a ser aplicado em óbvios. É um dos municípios que se preparam para integrar um projeto piloto de descentralização da educação. Estamos a falar de competências de gestão, estamos a falar de competências administrativas, estamos a falar de competências ao nível pedagógico, estamos a falar de competências ao nível da estruturação de um currículo. É a flexibilidade curricular que permite que até 25% do currículo seja ajustado localmente. Durante a vigência do projeto piloto, vários funcionários do Ministério da Educação vão trabalhar para as autarquias. Mantêm o vínculo ao Ministério, mas quem paga são os municípios. Ou seja, vamos chamar uma transferência temporária de entidade pela duração do contrato. Como isto são projetos piloto, para durar 4 anos, para serem avaliados. Chegando ao fim, se as coisas correrem bem, a mobilidade eventualmente pode se consolidar. Mas nesta fase é uma situação de destacamento de transferência temporária. Na esfera do Ministério de Nuno Crato, mantém-se a contratação de professores. Mas os sindicatos dizem que há formas de contornar esta questão. Quando forem ocupar os 25% do currículo com esta componente local, isso significa que em muitos casos nem são professores que as câmaras vão contratar, são técnicos. Se não houver recursos disponíveis, naturalmente há aqui um espaço para a contratação adicional, que pode acontecer contratação escola pelo agrupamento de professores, ou de técnicos pelo município, tal como acontece hoje com as atividades de enriquecimento curricular. É o que já acontece em Óbidos, por exemplo, na chamada fábrica da criatividade. Vamos afastar, que é para eles fazerem o registro e depois voltamos a mexer, está bem? O projeto de descentralização da educação tem uma regra de ouro. Não aumentar a despesa pública. Se houver poupanças, são repartidas entre o Estado Central e o município com uma condição. A metade, atribuída à autarquia, tem de ser aplicada na escola. O programa Aproximar Educação quer trazer para dentro da escola a comunidade, mas também que a escola não se feche atrás destes portões. O agrupamento de escolas José Fadóbidos e o município, há muito que traçaram um caminho municipal. Agora preparam-se para fazer parte de uma experiência piloto durante quatro anos. Com a imagem de Pedro Ribeiro, Sérgio Vicente, RTP.